Deus ensina, diz como a gente deve proceder, o que devemos fazer, tá tudo lá na Bíblia, gente. Você vai encontrar em provérbios, em inúmeras orientações, você vai encontrar na carta de Paulo aos Efésios falando sobre relacionamento entre marido, mulher, filho, pai, amigo, patrão, empregado. O problema não é esse, o problema é a gente conseguir obedecer. Cada vez mais que eu leio a Bíblia, eu chego a uma conclusão de que poucas coisas agradam tanto uma pessoa quanto a obediência. Não existe, um filho pode falar assim, pai, eu te amo. Você fala para ele não fazer um troço, ele faz, ama coisa nenhuma. Se ele amasse, ele obedecia as orientações do pai. A mesma coisa é no nosso relacionamento com Deus. A gente precisa obedecer, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais rápido você obedecer, menor será o teu tempo de deserto, de luta, de conflito. Sabe, Deus, quando o povo estava entrando na terra prometida, ele fez um pedido em Deuteronômio 10, 13. Obedeçam, gente, obedeçam todas as leis de Deus que estou dando a vocês hoje. E ele diz, para o seu bem. Ou seja, Deus quer o melhor para a gente o tempo todo. Mas nós somos teimosinhos, como a gente retarda. E eu quero desafiar você a ter uma obediência imediata. Sabe, obedecer de forma imediata foi aquilo que Abraão fez. Quando Deus falou, Abraão, sai da tua parentela. Na manhã seguinte. Quando Deus vira para Abraão e fala, Abraão, eu quero que você me ofereça em sacrifício o seu próprio filho. Na manhã seguinte. Por isso ele foi chamado pai da fé e foi chamado amigo de Deus. Eu quero ser chamado amigo de Deus. E gosto também, gostaria muito que você fosse chamado amigo de Deus. Para tanto que você tenha uma obediência irrestrita e imediata a Deus. Valeu!